Às vezes as pessoas me perguntam, Roberto, qual é o maior desafio de fazer gestão na saúde? E eu respondo sem pensar, pessoas. Se você é líder, se você é gestor, se você está ocupando uma função de liderança e gestão, com a mais absoluta certeza, seu maior desafio são pessoas. Afinal de contas, num setor com baixíssimo potencial de automação, é gente cuidando de gente, é gente fazendo pra gente. E você tem aí uma equipe pra liderar. E esse é o nosso papo de hoje. Como liderar e melhorar o seu desafio com pessoas. Olá, eu sou Roberto Gordilho e eu ajudo profissionais a ter sucesso nas áreas de gestão da saúde e se tornarem gestores extraordinários. E o nosso papo de hoje é qual é o maior desafio que você enfrenta todo dia? Pessoas. Gerir, motivar, engajar, liderar esse time. Em busca de um resultado. E aí a primeira coisa que eu te pergunto, pra facilitar seu resultado, pra facilitar sua vida. Qual é o resultado que a sua equipe está buscando? Qual é o objetivo compartilhado? Qual é a meta? Qual é a missão que vocês estão focados em cumprir? Se você não sabe responder essa pergunta e na sua cabeça a resposta que veio foi contar trabalho, seu problema é grave e é por isso, é daí que está vindo a maior parte da sua dificuldade. Se você está pensando que está liderando sem dar uma direção pra sua equipe, você não está liderando, você está chefiando, você está organizando, administrando as atividades e os trabalhos pra que eles que sejam feitos. Isso não é gestão, isso é administração de tarefas, isso não é liderança, isso é chefia. Liderar é inspirar as pessoas a buscarem algo. O algo é o propósito, é a missão, é a meta, é o objetivo, é algo que une a equipe e torna o elemento individual menos importante que o elemento coletivo. Então, a sua dificuldade com pessoas, talvez, possa começar a ser resolvido quando você descobrir que trabalhar com a sua equipe é a construção de um objetivo compartilhado. O nome disso é estratégia. Estratégia é muito mais do que isso, mas começa na definição de uma direção. Pra onde nós vamos? E aí, começa a se perguntar, porque se você não sabe, não transmitiu isso, se você não sabe, pra que você está trabalhando? É só pra ficar ali, igual no circo, rodando prato, rodando prato, rodando prato, vendo os pratos caírem, que são problemas, que são incêndios, administrando tarefas, e quanto mais você faz tarefa, mais tarefa aparece, parece que você está enxugando gelo, chega no final do dia exausto, ou exausta. Isso não é liderança. E a sua dificuldade com as pessoas vem justamente dessa falta de direção. As pessoas estão ali batendo carimbo o dia todo. E bater carimbo é uma expressão pra executar tarefas rotineiras. Então, elas estão ali executando tarefas rotineiras o dia todo, e você cobrando mais tarefa, mais tarefa. Pra quê? Pra que elas vão se esforçar? Pra que elas vão construir? Pra que elas vão dar o a mais? Pra que elas vão se engajar? Em que elas vão se engajar? Precisa da direção. Precisa do objetivo compartilhado. Seu papel como líder começa aí. E vamos fazer uma coisa? Crie, junto com a sua equipe, defina a missão, defina o objetivo compartilhado, defina as metas, engaje e depois volte aqui nos comentários e me diga se melhorou o engajamento, o envolvimento das pessoas, se melhorou a disposição das pessoas, se melhorou o foco das pessoas e se o resultado gerou melhor. Só isso. Só isso. Por enquanto você não vai terminar processo, mas comece construindo um objetivo compartilhado com essa turma. E a sua dificuldade com pessoas vai diminuir muito. Vai acabar? Jamais. Mas vai diminuir muito. Por quê? Porque vocês têm um propósito maior. Esse é o jogo de hoje. Construa o seu objetivo compartilhado e reduza o nível de tensão, o nível de conflitos e o nível de problemas na sua equipe e que você convive aí todos os dias. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu, se você curte os meus vídeos, se inscreve aí no canal. Você sabia que menos de 10% de quem assiste meus vídeos é inscrito no canal? Então talvez você seja um deles. Então aproveita, clica aí e clica no sininho e toda vez que sair um vídeo novo eu vou te avisar. Tá bom? Valeu. Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário. Tchau.